Amém, Pastor Caio? Vamos aqui louvar o nome do Senhor? Com certeza, Pastor Caio. O que o Senhor vai ministrar agora? Nada é impossível para aquele que crê no Senhor Jesus. Deus está operando, amém? Com certeza. Vamos aplaudir o bem forte que Ele merece. Vamos lá, quem crê que você pode mais no Senhor Jesus? Levanta a sua mão para o céu e diga glória a Deus. Quem é que crê que hoje o impossível vai acontecer na sua vida, diga aleluia. Só quem crê nisso, nas palmas lá em cima, comigo assim, ó. Aleluia! Em ti eu tudo posso, não há. Não há limites, minha força está em ti, nada é impossível em ti, olhos se abrem as muralhas. Estou vivendo, estou vivendo pela fé. Nas palmas! Nada é impossível para você, meu irmão. Creia em nome de Jesus. Você não vai viver pelo que você vê. Você vai viver pela sua fé, em nome de Jesus. Cante com fé, ó. Eu não vou viver pelo que vejo. Eu não vou viver pelo que sinto. Eu não vou viver pelo que sinto. Mas eu sei, diga. E eu sei que comigo sempre estás. Estudou! E tudo podes realizar. Em ti, em ti, eu tudo posso. Não há, não há limites. Minha força está em ti. Nada é impossível em ti. Em ti, olhos se abrem as muralhas. Estou vivendo. Estou vivendo. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Nas palmas lá em cima. Nada é impossível para aquele que crê. Nada é impossível para você, meu irmão e minha irmã. Não viva. Não viva pelas suas vistas. Não veja pela fé. Viva pela sua fé em nome de Jesus. Eu não vou viver pelo que vejo. Eu não vou viver pelo que sinto. Aponta para o céu, diga. Mas eu sei. E eu sei que comigo sempre estás. Estudou! 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 Em ti! Em ti, eu tudo posso. Não há limites. Minha força está em ti. Nada! Nada é impossível. Em ti. Em ti. Olhos se abrem. As muralhas caem. Estou vivendo. Só você, declare. Em ti, eu tudo posso. Em ti, eu tudo posso. Não há limites, meu irmão. Não há limites. Força! Minha força está em ti. Nada é impossível. Diga! Nada é impossível. Em ti. Olhos se abrem. E as muralhas, meu irmão. As muralhas caem. Só quem quer nisso. Levanta a mão para o céu e diga. Em ti, eu tudo posso. Em ti. Eu tudo posso. Em ti. Minha força está em ti. Nada é impossível. Em ti. Em ti. Olhos se abrem. As muralhas. As muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Diga! Nada é impossível. Eu crente, crente. Eu crente, crente. Jesus. Eu crente, crente. Jesus. Só você vai. Eu crente, eu crente. Jesus. Crente, crente. Crente, crente. Jesus. Crente, crente. Jesus. Vamos fazer para ficar bonito. Mais uma vez. Todo mundo. Vai, vai. Crente, crente. Jesus. Crente, crente. Crente, crente. Crente, crente. Jesus. Crente, crente. Jesus. Crente, crente. Só quem crê nele. Diga, eu creio em ti. E aplaude ele bem forte. Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe, pastor. Bem forte as suas palmas que é pra Jesus. Queria verdadeiramente que o Senhor te conduzi aqui com propósito. Você não vai sair da mesma forma como você entrou, meu irmão. Não importa o tamanho do problema que você está enfrentando. Em Cristo você já é vitorioso. Vitoriosa em nome do Senhor. Amém? Amém?